O O O O O O O Fazendo som É o F O 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 Deixa o som da música fazer você dançar com o bem da pressão a festa não tem hora pra acabar por isso solte o corpo, dance, dance, até se cançar a alegria da night é fazer, fazer vocês dançar É o F5 fazendo som, fazendo som É o F5 fazendo som É o F5 fazendo som, fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar Com o pé da pressão a festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, dance, dance até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer vocês dançar Guarda esquerda, guarda esquerda Alô minha playbook digital Bota pra cima que o suporte não tem hora Ô Pedrinha Moura, se é moral, está com raio É o F5 fazendo som, fazendo som É o F5 fazendo som, fazendo som É o F5 fazendo som, fazendo som É o F5 fazendo som Diferente de tudo Vamos, vamos, vamos O F5 fazendo som, fazendo som, fazendo som É o F5 fazendo som, fazendo som Essa novinha tá parada, muito louca de bala Ela saiu de casa, doida pra se envolver Ela gosta de sentar, gosta de macetar Vem sentando pros criatos, hoje a noite vai gerar Essa novinha tá parada, muito louca de bala Ela saiu de casa, doida pra se envolver Ela gosta de sentar, gosta de macetar Vem sentando pros criatos, hoje a noite vai gerar Eu vou Hollywood, eu vou é macetar, velho Contra a vida, vem com sangue na xereca, toma, 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 toma Contra a vida, vem com sangue na xereca, toma, 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 toma Contra a vida, vem com sangue na xereca, toma, 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 toma Vem sentar, vem com sangue na xereca, toma, 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 toma Eu vou Hollywood, eu vou é macetar Eu vou Hollywood, eu vou é macetar, velho Contra a vida, vem com sangue na xereca, toma, 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 toma Toda a vida veio assim, no certo é daquilo, fólico, fólico Sweet dreams are made of you We never want to disagree A daí que você se forró, é o saco, rãi O chapa, família Pronto, rei da mídia Some of them want to get you to die Some of them want to be lose Some of them want to be lose Some of them want to be a lãi Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelhos, tipo alto aos pés Mas não há amor, te peço Eu te ploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, fico alto aos pés Mas não há amor, te peço Eu te ploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Alunos e vindo divulgações Diego Paredão, Alex, CD Dinho Rocha, CD Luciano Silva, Mês, Neguinho, CD O Pá, 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 distracção de mala Alô, coxinha da mídia, creme moral, Itaco Rai Sou do Cacetez, alô, piseiro Paredão Oi Poxa, zoião O voz da pressão chegou É melhor receptor do paredão do meu Brasil O F5 do sertão E nada de harem Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou do Ciela não vem Eu fico perturbado Eu beco, choro, apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje A festa, parra, todo dia Se minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, dominou e fez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Oh, 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 ozoião Alô, meu cê, meu cê Caralho, meu compadre, meu rei, tá puto, cando de cá E nada de harem Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Eu fico perturbado, eu vejo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje A festa, parra, todo dia Se minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me contou, dominou e fez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Alô, Diego do Paredão Alex CD DJ Marcos Danilo Tio Rocha CD Ele é o Marcele Tchau, 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 Tchau Em nome de RG Estúdio Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Só se compara a dor que agora eu tô sentindo E tudo que passo lembro de você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê E arruma bala e vem morar mais seu Arruma bala e vem morar mais seu E esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Arruma bala e vem morar mais seu Arruma bala e vem morar mais seu E esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Não tem ser humano no mundo que possa Só se compara a dor que agora eu tô sentindo E tudo que passo lembro de você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Vou morrer de bebê Alô Jardim Filme, alô L7 Divulga, L7 Divulgações Tocada aí meu cumpadre, Fatorino do Graves Alô Talles Fatalizações, Bruno Alves, Rom Pedro Cedê, Luque Sorriso Melhor que pé, só de paredo no meu Brasil chegou O F5 dos Varedões Deu sexta-feira meia-noite, parei na conveniência Maldinho de gela, paeirinho de melas Pra ver se eu tirava o gosto, o desgosto Que eu tava de beijar na boca, que não era dela Nem dez, vinte ou trinta, sentada da bandida Mas safada, vale uma sua No OnlyFans eu vejo menina pelada Mas nenhuma se compara as fotos que cê me mandava Cê me nua, você me nua, você me nua Ai, que saudade que eu tô Naquele loco, cheio do seu perfume de cento e noventa e nove Camisinha de sabor, do branco da Amarok Mola, desce e mola Só mais saudade que eu tô Naquele loco, cheio do seu perfume de cento e noventa e nove Camisinha de sabor, do branco da Amarok Mola, desce e mola Sobe o camisinha de sabor, do branco da Amarok Mola, desce e mola Sobe Poxa, zoião Movi Desce se não move A pressão Oh Cadu há três dias virado, bebi um engradado Só pra ver se engreagado eu esqueça a desgramada Só de cigarro, eu já fumei uma sucora e tá impregnado O cheiro daquela danada Traz uma dose de Alambique Mineiro De cana caiana pura Me dá coragem aí eu ligo Ligeiro e na cara de pau mesmo eu peço uma foto Seminua, seminua Seminua Peço uma foto Seminua, seminua Seminua Saudade que maltrata Como é que apaga da minha mente essa marvada Eu tô vivendo na margaça Igual com vira-lata Tô só pó da bagaça É só Deus a minha causa Sinto a som de dodó Dormindo na calçada No banco da praça Me tenta se guardar e me deixou na pior Não sou um delinquente Vagabundo nem nada Só um cara carente Mas eu tô amando só, eu tô amando só Ai, saudade que eu tô Daquele loco cheio do seu perfume de 199 Camisinha de sabor no banco da Amarok Mola, desce e mola, sobe Ai, saudade que eu tô Daquele loco cheio do seu perfume de 199 Camisinha de sabor no banco da Amarok Mola, desce e mola, sobe Camisinha de sabor no banco da Amarok Mola, desce e mola, sobe De longe eu abstei, bateu a sintonia Mas porque eu viajei, querendo essa boquinha De longe eu te abstei, bateu a sintonia Mas porque eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pra outro planeta Joga pro Venom Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai, vai, vai Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai, vai, vai Vai matar, vai, joga essa bunda, vai, 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 joga pra lua, vai De longe eu te abstei, bateu a sintonia Mas porque eu viajei, querendo essa boquinha De longe eu te abstei, bateu a sintonia Mas porque eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pra outro planeta Joga pro Venom Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai, vai, vai Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai, vai, vai Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai, vai, vai Vai matar, vai Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai, vai, vai Joga pra lua, vai Joloião, Alô Maxwell Gravações Jomson Duarte, Esse é moral, Itaio do Rei Reinaldo Gravações, Juá 100 mil graus Alô Edvano Silva, Luiz e o Atualizações